Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Eu tô tranquilo, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério E dessa vez a gente tá aqui, mais um vídeo pra vocês de Amarok V6 Daquele jeito que vocês gostam, você viu o tanto de Corolla que tem? Tem dois aqui, né? Podou um ali agora, você viu? Tudo de apurar Daquele jeito que vocês gostam, né galera? Com aquelas filhinhas pra ultrapassar, né? De Amarokona Testando as retomadas da bicha aí Mas essa pista que a gente tá hoje aqui é ruim, né bicho? Pra passar, hein? Aqui é chatinho Vamos ver, na verdade tem um caminhão segurando ali Vamos ver se a gente consegue ultrapassar essa galera aqui Aí já dá uma liberada boa Aqui é uma pista mais Mais do interior aqui da minha região, então É mais simples um pouco É mais chatinho de andar, mas mesmo assim Dá pra Dá pra gravar um videozinho legal pra vocês aí Pra quem não conhece, né? Essa aqui é o Amarok 2018 Pra quem ainda não é do canal E quem não é do canal Essa árvore estrova, né? Só reto, né? Só em vida Aí galera, retomadinha da V6 Já achei o título do vídeo Retomada da V6 É, retomada da V6 na outra passagem E assim galera Agora a gente passa dentro de uma cidade aqui E depois, né? Continua São Tomé São Tomé Depois continua mais um pedaço de rodovia ali Até onde a gente tem que ir Mais uns Uns 10km, né? 15, né? Uns 10km Então assim família Pra quem ainda não é do canal Já vai se inscrevendo aí Né? Essa aqui é a Amarok 2018 225 cavalos V6 Vai se inscrevendo galera Vai se inscrevendo Porque Direto a gente posta videozinho de estrada aí Dela Do Up Do Astra Do Jeep É, do Jeep Verdade, hein? O Jeep faz tempo Não posta nada, hein? E o Jeep Você não é que é ponto Vende É, é verdade galera Aqui uns dias Já estão pensando em vender o Jeepzinho aí É bom que é muito rodado o Jeep, né? 18.000km 2018 18.000km, galera O Jeep 2018 É charmoso Não usa Não usa mesmo Onde que é ele? Aqui, né? É Não Não é pra baixo, eu acho Passamos Olha que já é, tá bonito Já tinha TSI, galera Olha a baixinha Lindo carro, hein? Vamos cruzar a cidade aqui, galera E daí eu Eu volto com vocês aí A hora que a gente sair na estrada ali Estamos saindo aqui da cidade agora, galera Vamos Pegar mais aquele pedacinho de estrada Que eu falei pra vocês aí Tem um fusionzão aqui, galera 2.0 turbo Valeu Valeu, meu filho Vem com Deus Um abraço Bom viagem Ué, arrastou a roda Acho que o cara vai entrar aqui, ó Rapaz Que perigo que tá isso aqui Inclusive eu já cobrei ele Neles três vezes A fusão acelerou, galera O menor é aquela desfida lá Vai passar nos 220 Isso aí é 230 Será, pai? Vai O cara tá de boa Tá de boa Se ele acelera ali Eu sei não Se não tinha dado ruim pra nós Eu não sei Eu tinha certeza que tinha dado ruim Ai, ai, ai Ainda bem que o fusion arregou, galera O fusion arregou Que se não Ia dar problema pra nós Será que anda bastante esses fuzos? Não Não, não Não Bom, mas ele limita Ele tem limitador Sei não É verdade 180 Agora que eu lembrei desse detalhe É, galera Os fuzos limitam a 180, 190 Passando a gente fazendo no Santo Médio Pedreira Santo Médio Não pode dar esse caminhão aqui Não pode Nunca mais Beleza, Maurício Uma viagem, meu querido Maurício, boa tarde Ali tem uma Uma curvinha bem chata, galera Curvinha bem chata ali na frente Vamos fazer lá 110, ali 100 Fazer a 100zinha ali pra Pra gente ver o jeito que a Maroc faz essa curva Não vai parar lá Não faz a 100? Não, não faz Rapaz Ai, ai, ai Caiu tudo Galera, que infelizmente no vídeo não dá pra ver como que a curva é Mas é muito fechada E ali é aquele problema da elevação, né, pai? É a curva mais brabo que eu já vi até hoje Já vim comer poeira aí Ali, né? Você é louco Ô, pra você ver a Maroc De carro você não faz A 100 por hora não faz Ela é brabo Eu falei que ia fazer 110, mas aí eu vi que ela era muito fechada Eu falei, não vou fazer assim Eu vou contar com ele Rapaz, você não vai acelerar pra te apurar aqui Vou fazer a 110 Eu falei, não faz Fez a 100 e já saiu cantando pneu Mas não morreu Quase que não morreu Não dá pra comer que vem do outro carro É, então Ali, galera, ela tem um bump assim Na hora que pega no bump Ela joga você pra fora da curva Já estamos voltando aqui, família Esse horário é o horário mais gostoso de andar Pôr do solzinho lá Top E vamos passar na curva de novo Vou aproveitar pra podar esse homem aqui Senão ela não poda mais Ela é mais ruim Olha lá, olha onde o cara tá podando Ela é mais ruim pra fazer vino do que pra fazer hino, né? É Hino lá, ela faz redondinho aqui, ó Apesar que o uno ali do homem não vai deixar lá em fazer Vindo Vixi, marinha fumaceira e tá a CG ali Estragou a nossa curva É, mas também não é muito facinha de fazer, não Mole, mole, não é, não É É, galera, aquela curvinha ali é embaçada, velho Não tem jeito É indo, é vindo Ela é embaçada de qualquer jeito Pensa numa curva ruim, cara A Maroc faz de boa Só que se você abusar A chance da cagada é grande Vamos ver se dá pra podar o oninho aqui Vai começar uma faixinha aqui Só as retomadinhas Show de bola, galera O mais legal dessa caminhoneta é as retomadas pra ultrapassar Não tem como Realmente anda muito bem Retoma muito bem, né? Então isso é uma vantagem gigantesca da Maroc V6 Sobre as concorrentes, né? As outras também, galera Tem, por exemplo, você pega um S10 200 cavalos aí E lá retoma bem também a ultrapassagem Mas não é igual isso aqui, não Tá longe de ser igual isso aqui A não ser que seja remapeado e tal, né? Aí se você remapear uma... O Volvo tá caminhando, né? O Volkswagen O Volkswagen parece que é alinhado, velho Até tem dois Parece que é original Original E o gás que ele tá indo? Verde e cançado Da cor do tiltinho É, tipo um verde musgo É novo, hein? Tem dois Fuguei Hã? 72 Será que ele não vende? Nossa É uma mulher dirigindo Vê que ela que é Tem como puxar, será? Olha aí, que top Haha, esse pôr-do-sol é louco, né? Muito top, velho Eu gosto de ver o pôr-do-sol, hein, velho Ó, propaganda Quanto será que é um alt-door desse? A galera tá gostando, hein, dos vídeos da Amarok no canal Top demais, velho A Amarok é top, né, velho É Ainda mais B6, né? É, ainda mais B6 A outra já era top, né, velho Isso aqui, então É doido Pra quem não sabe, galera A gente tinha uma 2015 antes 2.0 normal Já era Já era legal, velho Viajar com ela Porque elas são muito confortáveis E tal Top Top Eu lembro quando você Você pegou a Hilux 2018, né? Hum Aí tal, né Carro zero, né Era top demais, né? Aí teve que vender Teve que vender não, né? Trocou a Hilux na casa lá e tal Não foi na casa? Trocou? Trocou na casa e tal Aí o Eu lembro que nós Falou desanimado, né? Falava, tem que pegar A Amarok 2015, né? Mais antiga De ano Não sei o que Mas nós sabíamos, né? Que a Amarok era confortável Daquele jeito Pior que a Hilux 2018 Era, velho Pior que era É que a Hilux passava Aquela confiabilidade Da Toyota, né, velho Isso que era top O negócio que Era o único dono Só que Falar pra você, velho Agora Dor de cabeça séria Assim que a Amarok 2015 Também não teve, né? Ela era o motor, né? Manutenção preventiva Inclusive o outro dono Comprou, tá contentíssimo Não me ligou pra nada Nem pra falar O seu pneu tava morto Nunca me ligou, velho A camioneta era bem revisadinha, velho Bem revisadinha A camioneta é o seguinte A Amarok, velho Se você fizer Manutenção preventiva Trocar toda vez o filtro Igual Com 7.000 Troquei com o redentado É, ué E tal, velho Já era Não tem erro, velho Não tem erro E aí você elimina As mais velhas Tem que eliminar As GR DPF O DPF e tal Acabou o problema Ele dá uma Ele dá uma Como é que fala? Remapear É, dá uma mexidinha, né? Remapeia É, remape Faz um remape Então já era Fica bom, velho Não tem erro Pode comprar sem medo Eu acho assim A que dá realmente assim Uma dor de cabeçazinha É aquela 140 cavalos É, aquela lá eu ouvi falar Que pelo menos eu tenho Um conhecido aí Que tem uma Que bebe um óleo Bão até Não, velho Então A minha também baixava Também Em 2015 Ah, então Mas tipo, do cara Cada troca Se você ver Um litro Um litro, um litro Depende do óleo Que você usar Só que é do cara, velho É uma viagem De 1200 km É um litro, velho 1200 km É um litro É muito, né, velho Aqui não baixa, né? Bão Baixa também? O que? Uns meio litro? Meio litro Velho É meio que normal Eu já Os motores da Volkswagen É normal baixar um pouco de óleo Ih, vai Essa aqui baixou um meio litro E quando eu troquei Se fosse ver Tinha que pôr mais meio litro É, né? Quase um litro Quase um litro Mas é normal É normal, é normal Todo mundo fala que Até os TSI, velho 1.0 Já baixa um pouquinho Imagina os Os 2.0 3.0 Os ovo Sempre foi meio litro Sempre baixou TSI Reza a lenda Que o 2.0 TSI Sujeta Tem no manual Que você tem que ficar de olho no óleo É, né? Aham Essa que é uma neta Que os caras falaram pra mim Que não fica de olho no óleo E tal, né? Mas cara, tem que ficar É um perigo 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 Eu não tenho coragem De não olhar Ah, eu fecho o capuz Só no outro Dei mil Não, não, né? Se o cara for Bota embaixo Não entra não Ainda mais nós Que gosta de dar Uma aceleradinha Não, eu não entro Tem que olhar Eu sou meio de olhar Eu também gosto De ficar olhando Ah não, né? Fica ligeiro, né? Mas assim, galera A caminheta é muito top Muito top mesmo Faz parte, galera Faz parte dos motores da Volks Pra quem tem Volks E sabe, entende Que não é aquela galera Do mimimi Sabe que isso é verdade, velho É verdade E é um tipo de manutenção preventiva Com 60 mil É, então Não era pra baixar, mas Aham É o É motor É, ué É normal Normal Tudo vai do tanto Que se acelera, velho O cara andar, sei lá Só 60 por hora Não vai baixar Mas isso aqui Você anda 60 Não anda, né? Não, melhor não ir, não Ah, dá pra ir, mas É Vinha pra dar tranquilo Ficar aqui mesmo, né? Já estamos chegando Então assim, galera É Pode comprar sem medo Que Falar pra você, velho Você vai ser feliz Pode ter certeza Esquenta a cabeça Com um Nego falando Borracha Não, né, pai? Você é louco Puta da caminheta É bem isso Você sempre fala Borracha lá Mas é o cara Que não tem É, o cara Que não Não fala Que não sabe Tá acontecendo aqui Meu Deus Ué, parece que tem um Olha lá Tudo Ué, que rolo Da bichinha Aqui libera, né? Dia de final de semana Fica fechado É Aí você pode vir andar de bike Caminhar Tudo no meio da pista Legal Então assim, família Estamos chegando aqui Já na nossa cidade Né, então Mais um videozinho De estrada pra vocês Da Marocona V6 Trocando uma ideia Dando umas retomadinhas Acelerando Que é isso que vocês gostam De fazer, né? Viajar Pra lá e pra cá Então a gente sempre Tá filmando Sempre quando a gente sai Ia dar uma última passada aqui Mas não vai dar de novo Então assim, galera Sempre quando a gente sai com ela A gente tá gravando pra vocês Beleza? É nóis Cês já sabem, né? Deixa o likeão aí embaixo no vídeo Solta o socão no like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos Que a gente vai tá junto sempre Beleza, família? É nóis Valeu, pai Mais uma vez Mais um vídeo aí E é nóis Nunca foi sorte Sempre foi Deus Até a próxima Fui, tchau!